O que é isso? Um menino bem normal Skin de Afton moderno Nossa senhora Pegou o Zulu aqui O que é isso? Olha só É a careca É a careca Olha E a motor Alegria Alegria da menina Só na maldade Olha só O que é a careca? O que é a careca? O que é a careca? A careca? O que é a careca? Galerinha correndo Nossa senhora Oita nois Putz Posso ir Tirou pela Fulsa Oh oh Noooosso Oiii é só Ficou brava Ficou Provocou Provocou Inocente O que essas Circus Blabe ta falando aí? Começou já É ela É a menina 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 Olha olha Eita como ta vagado Certo Nossa senhora Correndo aqui Olha só E o povo Segue tretando Essas crianças viu TTOF Então só provoca Nossa inocente Óbvio Ah! O menino do meu lado Não 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 Foi fora? Nossa Não 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 Tem ninguém aqui Não menino Desce Nossa senhora Que isso? Que isso? Vitória Vitória tá? Por ser vitória É porque eu venci Eu pensei que eu fosse ganhar Mas também deixa desmola pra elas Certo Ah! Sobrou a boca Nossa jogo Olha só se agitei Não 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 Caraca Vamos Eita mais Isso é sacada já De onde ta vindo? Não sei Oi Oi A terra armada Ah! Mentira Faz alguma coisa Eu vou pegar uns ovos aqui Não 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 sei se tá vendo O cara tá tirando ele tá lá Putz Ih Acho que matou hein Tá vendo? Não Ah! Não Não Cadê a menina? Cadê a menina? Cadê a menina? Cadê a menina? Faz alguma coisa? Entendi Olha só Olha só Olha só Toma Nossa, arrasou o Circus Baby, arrasou Vamos ver se eu sou alguma coisa Sim, eu sou um inocente Também esse rostinho aqui Não tem como não ser inocente Ô cachorro Ai menina, que susto Já começou já É igual eu soube um da paz aqui Não sei onde eu tô Ó, já era Meu meu Misericórdia Não, 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 não Sai daqui Ai Nem vi onde eu tava Nem vi o que me atingiu Na primeira facada eu vou levar a bala Toma Nossa Senhora Olha eu sou muito assassino O que é isso aqui? Bata Daooo Tchau Tchau